Meus amores, o robozinho agora de aposta, você pode pagar no Pix ou no Boleto No Boleto, meu amor, não tem mais desculpa Arraste pra cima, jogue duro, bote sua fé na pique Vocês perdiram e conseguiram, agora pode pagar via Pix ou Boleto E agora... Essa capinha aqui de sete Tem celular, tem nome, viu? Olha, diga de quem era, minha gente Vou deixar uma enquete aqui pra vocês saberem de quem era essa capinha que tá no grau Tá muito cara na minha mão, viu? Amores, deixa a Gilzona, dá um bom dia, um abraço especial em vocês Dá um bom dia cheio de paz, de saúde, de luz Que Jesus lhe abençoe, lhe proteja, lhe guarde, lhe defenda, lhe livre de todo o mal, de todo o perigo Você levante, seja firme e forte Tudo que não tava dando certo, já vai dar certo, já deu certo Eu profetizo na sua vida toda sorte de bênção Que os seus sonhos vão ser realizados Que Jesus é contigo, que Deus pare a mão sobre a vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado Você é linda, você é maravilhosa, você existe, você é luz Você vai ser poderosamente maravilhosa Joga e duro, bote pra descer Faça que nem a Gilzona Sou linda, maravilhosa, gostosa e desejada pelas nações Então bote pra descer Tenha um dia lindo, maravilhoso Sinta-se abraçado pela Gilzona Deixa eu dizer que Jesus é contigo Jesus te ama Você é filho de Deus Você é filho de Jesus Jesus te ama de uma maneira muito especial Então seja livre, seja maravilhosa Maravilhoso Você tem tudo Você é príncipe Você é princesa Você é joia preciosa na mão do Senhor Então pra quem se preocupar Entregue tudo na mão do Senhor Que tudo irá dar certo Eu te amo e Jesus te ama também E aí, tchau Abistada E se eu te conralar no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O coro vai comer Vai jogar o legal Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego A bem não arredo Bora, bora, bora Bora, cachorrão Bora se entregar Vambora, 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 vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Se acabar, neném Que nem se rame roda Vem, vem, vem Atualizou de novo O Rancho do Poço Segue o líder Meus amores Quem tá aí Que quer aumentar O número dos seus seguidores No Instagram Quer você? Então pegue o seu dedinho Arraste pra cima E fale com o pessoal Do sua fama Super recomendo Super maravilhoso E vocês vão amar Então jogue duro Bote pra descer Que vocês vão amar Como as Jusões Super indico, viu? O sua fama É maravilhoso É daquele jeito, papai Então jogue duro Que aumenta muito o seguidor Então a hora é essa Jogue duro Dedinho Arraste E nesse ralho rola Vem, vem, vem Beberto Cedês Fugir no cavaco Suamusica.com Foco, Dora Cedês Foco, meu filho Foco, Dora Cedê Foco, Dora Cedê Obrigado.